Hoje eu tive a sorte do Mohamed cozinhar só pra mim. Podemos continuar fazendo as coisas até você mandar parar. Pode ser que demore um pouco. E agora estou de volta. Oi, gente. Preparados pra comer? Que delícia. São comidas que talvez vocês não esperariam encontrar aqui. Ela é feita de foie gras. Nossa. Um curry de cérebro. É o seu próximo prato. Talvez ele saiba de alguma coisa. Foi só sair da minha zona de conforto e este lindo mundo estava me esperando. Eu nunca tinha visto ninguém tão empolgado com uma omelete. Pronto, filho? Porquê, tá? Eu não sou digno. Isso é molho de alho? Sim. Eu gosto muito. Qual é o nome do molho? Chamamos de maionese de alho. Existem momentos que te transportam. Esse é o tipo de lugar que eu gosto. Quando a árvore disse, sabe o que é bom? Chocolate ao leite de camelo. Sentir emoção com a comida. Isso é mágico. Eu vou dizer uma coisa. Dá pra sentir mesmo o gosto do camelo.